Multiplicam-se os apelos à admissão do ministro da Defesa alemão. Em causa está a suspensão tardia do projeto Drone Eurohawk e consequentes encargos financeiros. Na origem da decisão está a ausência de um sistema anticolizão no aparelho exigido pelas autoridades aéreas europeias. Uma limitação para a qual a oposição tinha já alertado.